O Seu Divino faz em média 40 viagens por dia. Ele é motorista de aplicativo e a rotina mudou por causa da pandemia causada pelo coronavírus. A máscara é a companheira diária desde março, mas para aumentar a proteção dele, da família e dos passageiros, o Seu Divino instalou no carro divisórias de acrílico. Eu vi pelo YouTube, pela mídia, e aí como os outros carros eram colocados só para três passageiros, que seria tipo um escudo do banco dianteiro, aí eu optei em fazer a caixa em L, para estar aproveitando maior o espaço. Assim, não tem contato com os passageiros. E olha que foi o Seu Divino que fez tudo. E para instalar o equipamento, gastou no máximo 250 reais. No veículo, também não falta álcool. O meu intuito foi de proteger contra o coronavírus, que hoje é uma ameaça, em questão de segurança para mim, quanto para os passageiros. A Associação Anapolina de Motoristas por Aplicativos está oferecendo gratuitamente a desinfecção dos carros de associados, com o mesmo produto utilizado em hospitais. O processo dura cerca de 30 minutos. Adquirimos o equipamento, adquirimos o produto específico, né? Para combater realmente o próprio coronavírus, qualquer outra bactéria e vírus. Assim, nós estamos ajudando o motorista a se precaver e também cuidando, é lógico, com a saúde dos nossos passageiros, né? A associação estima que antes da pandemia, 3 mil motoristas estavam em atividade aqui em Anápolis. E depois da pandemia, esse número aumentou bastante e pode chegar a 10 mil motoristas de aplicativo. A Associação Anapolina de Motoristas por Aplicativos